Estamos de volta ao vivo aqui na Record, agora são 11h04. O esporte e as suas transformações, hein Milena? O Vitor era um menino sedentário, gordinho, mas aí ele conhecia o mundo do CrossFit. E aí tudo mudou. Tudo mudou, Lucas. Foi uma mudança incrível mesmo. O Vitor se tornou um super atleta e colocou até o pai no ritmo dos treinos. Ele é o nosso recordista de hoje. O peso é o mesmo, 86 quilos. Mas a forma... Aos 15 anos, Vitor era um gordinho sedentário. Aos 17, um atleta de alto nível. Por influência de alguns amigos, o Vitor resolveu se arriscar no taekwondo. Na época, o Gustavo era o preparador físico dele. Pouco tempo depois, em 2014, o Gustavo resolveu abrir uma academia de CrossFit. E arrastou o Vitor pra casa. Vitor! E foi paixão ao primeiro treino? É, hoje eu... basicamente tudo que eu faço, né? É um estilo de vida que eu acabei adotando. Faço seis vezes por semana, geralmente treino quatro horas por dia. Gustavo, e é incrível a transformação no corpo dele de dois anos pra cá. Nem parece a mesma pessoa. Não, o Vitor mudou bastante. Não tem nada a ver com a pessoa que eu conheci quando a gente começou lá no taekwondo. Chega aqui cedo, sempre vem um dos últimos aí embora, sempre quer treinar mais, sempre ficar dando aquela segurada porque ele é novo pra não passar um pouco do limite. O CrossFit é uma das modalidades mais completas de uma academia. Consiste numa série de atividades funcionais com gasto calórico enorme. Tem um pouquinho de cada coisa, como exercícios da ginástica olímpica e levantamento de peso. Vitor já disputa vários campeonatos. Na categoria dele, a Tim, ou adolescente, é o segundo melhor atleta da América Latina. O Vitor já é a realidade do CrossFit no Brasil. Ele é um atleta de 17 anos e foi o melhor atleta no país no CrossFit Open, que é uma classificatória pro Mundial. Vitor mostrou que tem futuro pela frente. As provas, divididas em cinco etapas, foram virtuais. E esse paulista do Guarujá apresentou uma excelente performance. Foram atividades de tudo quanto é jeito, como flexão ao contrário, nas barras e arremesso de uma bola de 10 quilos. E foi acompanhando a evolução do filho que o Marcelo, aos 43 anos, resolveu também se arriscar no CrossFit. Eu vim por um tempo assistindo, assistindo, e depois de quase um ano que ele já fazia, eu resolvi participar também. Você também sentiu muita diferença no teu corpo? Muita. No corpo nem tanto, no condicionamento, absurdo. O dia que eu entrei aqui, eu não conseguia correr até a esquina. A amizade entre pai e filho acaba fortalecendo por causa disso, é bem legal. O próximo passo é convencer a patroa. Eles insistem faz tempo. E será que a Juliana vai resistir? Agora só falta criar mais um pouquinho de coragem, então. Estou quase lá. Vou conseguir, vou conseguir. Daqui a pouco ela vem. Vamos. A caçula da casa, a Clarinha, também já está se rendendo. O Vitor mudou para melhor e a família está indo pelo mesmo bom caminho. Hoje, a academia é a sua segunda casa e o seu maior prazer. Vitor Caetano é um recordista. Tem que ter muito pique para a CrossFit, não?